Eu vou falar sobre o surgimento da Marcha das Vadias. Esse movimento, que é um movimento novo, né, iniciou em janeiro de 2013, 2011, caralho. O surgimento da Marcha das Vadias. Esse movimento, esse é um movimento novo que surgiu em janeiro de 2011, a partir de um fórum universitário sobre segurança no campus da Universidade de York, em Toronto, no Canadá. Onde a incidência de estupros dentro do campus aumentou de forma exagerada. O policial... Bom, o nome dele eu não sei. Marcha ou... Então, eu vou falar sobre o surgimento do novo movimento, que é a Marcha das Vadias. Esse movimento surgiu em janeiro de 2011, a partir de um fórum na universidade, a partir de um fórum em uma universidade, sobre a segurança no campus da... Ficou meio retórico isso. Falar um pouco do... Como surgiu o movimento da Marcha das Vadias. Esse movimento iniciou em 2011. 11? 2011. Em Toronto, em uma universidade. Onde, dentro dessa universidade, puta que eu parei... Então, eu vou falar um pouco sobre o surgimento da Marcha das Vadias. Esse movimento, que é um movimento novo, iniciou-se em janeiro de 2013, 2011. Então, esse novo movimento surgiu em janeiro de 2011, a partir de um fórum universitário sobre segurança no campus da Universidade de Warkin, em Toronto, no Canadá. Onde a incidência de estupros dentro do campus aumentou de forma exagerada. E já se exagerou.